Olá pessoal, a unha de hoje vai ser na cor verde água com detalhes de alguns brilhos. Primeiramente, eu passei o esmalte verde água com o nome de charmoso da marca Dottie, passei duas camadas, fui limpando os cantinhos. Em seguida, eu peguei o esmalte brilho da sereia da Impala, eu vou usar os glitters que tem dentro dele, tem um formato hexagonal que ele é maior, para fazer a decoração. Eu coloquei em cima de uma tampinha de plástico. O primeiro glitter que eu fui colocar, ele me deu muito trabalho para pegar. É a primeira vez que eu faço esse tipo de decoração e não sabia que o glitter dava tanto trabalho. Enquanto eu fazia a unha, eu descobri que o melhor era pegar os glitters que estavam mais por fora, os da ponta, porque os de dentro, eles grudam muito e é muito difícil de tirar eles do canto. Mas, com o passar do tempo, que a base dos glitters seca mais, ficará mais fácil de tirar os glitters. No anelar, eu fiz uma linha vertical bem no centro da unha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Terminada a decoração, passei uma camada de extra brilho Para deixar a unha mais brilhosa e proteger os glitters que nós colocamos Para finalizar, limpei os cantinhos Esse é o resultado final Se gostou do vídeo, clica no gostei Compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal Sempre que eu colocar um vídeo, você receberá no seu Youtube E é isso, muito obrigada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto